Oi meus amores, no vídeo de hoje eu vou recriar essa make aqui com vocês. Eu nunca fiz uma make em torno de azul, eu adoro makes em torno de azul, eu acho que fica lindo demais. E se você tiver olhos claros vai sobressair ainda mais, se você tiver olhos castanhos vai ficar lindo também, ou verdes. Por isso eu espero muito que vocês gostem dessa make. E se vocês gostaram, meu amor, não se esqueçam de clicar em gostei pra mim, é muito importante. E se inscrever no meu canal também. Mais uma coisa, meu amor. Eu vou deixar a lista dos produtos todos lá no blog, tá? Lá no meu blog. Por isso não se esqueça de ir lá. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, aqui abaixo do vídeo, pra vocês verem. E pra vocês verem lá uma fuxicada lá no meu blog. E não se esqueça também de me seguir nas redes sociais, meu amor. Eu vou deixar o link lá de tudo, lá embaixo, lá do meu Instagram também. E que eu postar muita coisa também. Por isso é isso, meu amor. Por isso vamos começar. whilea! Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.